O Candidato Novi está no palco. O que o violista que se despediu é... A aula é aqui? O Slam Guy no Gakkou. Não sabia que eu tinha vindo dar aula pra bicho aqui, não. Presta não, meu irmão. Posso ver seu cavaco aí? Toca uma música aí pra eu ouvir, vai. Música bem tocada, calma, até as piores feras. Então tá tentando fazer uma merda. Então já que é o que temos, vamos aproveitar esse tempo, né? Distribuir essas partituras, não dar vexame na apresentação final. Vocês vão ter que estudar bastante em casa, dormir, acordar, escovar o dente, tudo com o instrumento na mão. O senhor vai trabalhar de dia, o senhor entendeu? Você não tá nem aí pra ninguém, tá do caralho, velho. O clima aqui, Elió, o Orgulis continua tenso. É que eu conheço o garoto que tá ali. Eu pego o violino, mas cego um pouco. Você é muito talentoso. Tem que se aperfeiçoar fora daqui, tá? Estrela. 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 Obrigada.